Aqui é Brasil, Bahia, Franca, Barra de Sangrama, show de bola, show, obrigado a todos, muito afirma, maravilha, vamos lá, 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 olha o pai, o Canela, ele deu prazo até domingo de manhã, né, não é domingo de manhã não, é sábado, sábado, meio-dia e meia, que nem isso aí, amplo, e pra cá, Barra de HBC, e para cá, Barra de HBC,